Que bom, que herói! Vamos lá, que quente! Nesse mundo cheio dessas questões Onde pessoas não encontram razões Não sabem em que acreditar Se existe alguma salvação Está dentro daquela emoção De sentir que podemos amar Tudo vai mudar Eu não sei Um novo lugar Encontrei Do tempo que for Eu vou esperar Eu vou esperar Eu vou chegar E tudo vai mudar E seja como for Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Que bom, estar Em você É só procurar Sem o vento não podemos voar Por quem sempre precisará Pra tudo contar No lugar E se você ainda busca as respostas O mundo vai te dar as costas Pois o tempo não pode voltar Ah, 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 ah Viva o presente Que dá pra viver Guarde o presente Pra você É só procurar 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 A CIDADE NO BRASIL